Por exemplo, tem muita gente que fala, ah Caio, isso é a favor de crítica construtiva? Primeiro, vamos largar um pouco o conceito e sair um pouco, às vezes, dos ditados populares. Nenhum ser humano, salvo sociopatas, ele sai bem de qualquer tipo de crítica. Tem as pessoas que se adaptam melhor, tem aquela casca de crocodilo, tem as pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, você chega com um nível de 100% de entusiasmo, você recebe uma crítica construtiva, quem tem casca vai pra 99, quem tem uma casca boa vai pra 97, ou seja, fica alto ainda. Quem não tem, boom, desce. Tem muitas pessoas que escondem atrás da crítica construtiva, ela se traveste de condenação. Pessoas condenam, às vezes, outra pessoa, e falam assim, aceita, é uma crítica construtiva. Não é crítica nada, cara, é uma condenação. Então, tem que tomar muito cuidado com a condenação alheia, onde você aponta o dedo condenando alguém, e falar assim, cresce com isso, é uma crítica construtiva. Eu acho que o princípio é corrigir sem ofender e orientar sem humilhar. Se você aprende a corrigir sem ofender e orientar sem humilhar, vira um ensinamento. Vira uma educação.